Toma aqui essa bolinha e joga logo nele lá, irmão Pra que que cês faz isso, cara? Ei, 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 cara, não fica assim triste não, mano Não liga pra aqueles da almofadinha, não Eles não são nada, na moral, não deixa isso te afetar Ah, cara, eu não aguento mais isso, mano Eu não aguento mais isso, todo dia é a mesma coisa, cara Todo dia é a mesma coisa Mano, ontem de tarde eu encontrei eles na rua E eu vi a bicicleta deles e eles me humilharam Porque eu não tinha bicicleta, mano Poxa, cara, eu vou te dizer algo aqui do coração Eles podem não confiar em você que um dia você vai conseguir uma Mas eu confio e acredito em você, amiga Eu tenho certeza que um dia você vai conseguir ter uma bicicleta linda, cara Pera, mano, o que que é aquilo ali no chão? O que, o que, o que? Olha ali, mano, tem uma carteira jogada ali no chão O que, mano, o que, mano? O que que cê tá vendo? Olha ali, mano, tem uma carteira jogada ali no chão Eita, pior que é verdade, mano Tem mesmo uma carteira jogada ali no chão Caraca, velho Pega ela lá pra nós ver o que tem dentro dela, mano Tá bom, tá bom, eu vou pegar, mano Peguei, mano, peguei Mano, agora que você pegou a carteira Eu fiquei curioso com uma coisa aqui Será que tem dinheiro dentro dela? Ou alguma coisa que a gente até nem imagina o que seja, sabe? Nem sabe o que é Abre ela aí pra nós ver, abre ela pra nós descobrir o que que tem dentro dela Beleza, beleza, beleza Eu vou abrir aqui, mano Mas olha só, presta atenção no que eu vou falar pra vocês A gente só vai ficar com o dinheiro que tem aqui dentro Caso não tenha um documento da pessoa Porque se tiver um documento aqui dentro, mano Alguma notinha, algum recibo, algum papelzinho Com número de telefone, alguma coisa assim A gente souber quem é o dono da carteira A gente vai devolver, beleza, mano? Porque se a gente ficar com o dinheiro Mesmo sabendo quem é o dono da carteira Isso vai ser roubo, mano Não, mano Que isso, você está certíssimo A gente só vai ficar com o dinheiro aqui dentro dessa carteira Se tiver dinheiro aí dentro Ou alguma outra coisa que a gente não saiba Se a gente não souber de quem é o dono Mas se tiver um documento aí Alguma fotinha Algum recibo Algum papelzinho com o nome da pessoa E a gente conhecer a pessoa Com certeza a gente vai devolver pra pessoa, né? Porque nós dois sabemos que esse é o certo Porque, igual você falou Se você acha uma carteira Acha um celular E sabe de quem é o dono E você guarda pra você Isso tecnicamente é um roubo, né? Porque você sabe quem é a pessoa que perdeu Ainda mais se essa pessoa for seu amigo Você não vai fazer uma justiça dessa com seu amigo Então a gente só vai ficar com o dinheiro, mano Se a gente não souber de quem é essa carteira Mas vai, agora abre ela aí Pra gente descobrir o que tem dentro dela Beleza, então Eu vou abrir E você tá pronto pra descobrir o que tem aqui dentro É lógico que eu tô Vai, 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 abre aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uau, tem dinheiro aqui dentro, mano Caraca, mano Que porra É sério mesmo Não tem dinheiro aí dentro Mas agora Olha e vê se tem o documento da pessoa aí Tá bom, mano Eu vou olhar aqui pra ver se tem algum documento aqui dentro Ó Esse papel não tem nada Esse aqui não tem nada Esse aqui também não tem nada, mano Aqui tem só o dinheiro Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Aqui dentro também não tem nada, mano Olha que estranho Deixa eu ver dentro desses bolsinhos aqui Não tem nada Não tá caindo nada aqui Deixa eu ver aqui Olha, tem umas moedinhas aqui, ó Um real, tá dez centavos Mas fora isso, ó Não tem nada Até caiu a moeda aqui no chão Poxa, mano Que estranho Essa carteira aqui Não tem um documento Não tem um CPF Não tem um RG Não tem nem sequer uma notinha Nada que comprou o nome da pessoa Tá muito estranho isso aqui, hein, mano Até parece que essa carteira foi jogada aqui de propósito Eita, ele não pode descobrir que foi eu que joguei aquela carteira no chão de propósito Pra ajudar ele E ele encontrar ela ali Eu vou inventar alguma coisa pra ele Pra ele poder acreditar que ele realmente achou Espero que o meu plano dê certo Propositalmente, mano Da onde que você tirou isso? Pensa bem Pensa aqui Raciocina comigo Quem é que vai jogar fora Uma carteira propositalmente no chão Cheio de dinheiro Ainda mais hoje em dia No tempo que estamos vivendo Que é tão difícil conseguir um emprego Um serviço Conseguir dinheiro Tem família pra cuidar Isso não faz sentido, mano Ninguém nunca jogaria uma carteira Com dinheiro no chão fora Pra que isso? Pensa Raciocina Raciocina Tem razão, mano Pior que é verdade Não faz sentido ninguém jogar uma carteira Cheio de dinheiro fora Existe louco pra tudo Menos louco pra rasgar dinheiro Mas vamos fazer assim Como nós dois achou a carteira junto ali no chão Vamos pegar e vamos dividir esse dinheiro Metade pra mim e metade pra você Não, que isso, amigo Não se preocupa Não precisa dividir, não Pode ficar com o dinheiro todinho pra você Até porque foi você que achou a carteira no chão, né? Você achou e mostrou ela pra mim lá Eu nem tinha visto A carteira é toda sua, mano Pode ficar com esse dinheiro pra você Se você quiser comprar alguma coisa pra você Se você quiser ajudar a sua mãe Sua família Não sei, mano Mas o dinheiro é todo seu Eu não quero nada, tá? Certeza absoluta que você não quer, mano? Sim, mano Certeza absoluta Bom, já que você não quer, mano Então como eu vou ficar com o dinheiro todo Não vou precisar dividir Eu vou ficar com mais dinheiro Eu tive uma ideia Qual ideia que você teve, mano? Já me conta aí agora Porque eu fiquei curioso pra saber qual que é essa ideia Presta atenção na ideia que eu tive, mano Sabe o Ricardo e o Pedro Que me humilhou por causa que eles tinham ganho Aquela bicicleta deles lá de rico? Então, mano Eles falaram que eu nunca na minha vida Jamais teria uma bicicleta Nem qualquer tipo de bicicleta Nunca teria E agora, mano Que eu consegui dinheiro Eu vou comprar uma bicicleta E não só uma bicicleta qualquer Eu vou comprar uma bicicleta Igualzinha deles E eu vou lá levar pra eles verem Depois eu só quero ver a cara deles, mano Quando vier com essa bicicleta Deixa eu ir lá Ei, ei, ei O que aconteceu, mocinho? Que você tá todo felizinho desse jeito? Mãe, você lembra que ontem de tarde Eu cheguei aqui em casa Todo triste De cabeça baixa Quase chorando Porque a gente não podia ter uma bicicleta Lembro sim, meu filho Mas por quê? Porque ontem, mãe Eu tava chorando Porque eu não podia ter uma bicicleta Hoje eu tô feliz Porque eu posso ter a melhor bicicleta da loja Uai, mas como assim, meu filho? O que é que aconteceu? Como assim? Ontem você não tinha condição De comprar nem uma bicicletinha mais baratinha Agora você pode comprar a melhor da loja Do dia pra noite O que foi? Você ganhou na loteria, né? Eu achei essa carteira aqui, mãe E ela tá cheia de dinheiro Olha só Tá até grossinha aqui Tanto dinheiro Dinheiro suficiente pra eu comprar a bike Que eu quiser numa loja, mãe Mas, meu filho Presta atenção no que eu vou falar pra você Você não sabe de quem que é essa carteira, meu filho Porque, olha Se tiver algum documento aí dentro Alguma foto, alguma coisa Ou se você até mesmo souber quem é o dono Não é certo você ficar com as coisas dos outros, filho Mãe, é lógico que eu olhei Isso foi a primeira coisa que eu olhei Pra falar a verdade na carteira Se tinha documento ou não Pra poder devolver pro dono Caso tivesse Mas não tem nada, mãe Bom, então se você não sabe de quem é E ninguém vier atrás Então tá tudo bem, hein Mãe, agora eu vou lá na loja Comprar a minha bicicleta Finalmente Mano, mano, mano Eu preciso da sua ajuda Minha ajuda? No que você precisa, mano? Vai lá na casa do Ricardo e do Pedro, mano E fala pra eles Que eu quero mostrar um negócio Que vai surpreender ele Beleza, 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 mano Eu dou a minha palavra Que eu vou conseguir levar o zap Pra ele ver a bicicleta Aí, mano Enquanto você vai lá na casa deles Enquanto você vai lá Eu vou lá na loja E compro a bicicleta Aí eu vou lá naquele lugar Que eles me humilharam Lembra que eles fizeram aquela piadinha comigo E encontro com eles lá Pra mostrar a bike nova pra eles Tá bom, tá bom Então, mano Nossa, cara Eu já tô até imaginando a cara Que aqueles dois vai fazer Quando vem você com essa bicicleta Capaz dele desmaiar Você viaja, né, mano? Mas beleza, então, mano Tô indo lá na casa deles, tá? Na moral Eu fico feliz Que ele realmente ache Que ele achou aquela carteira Que alguém perdeu Mal sabendo Que fui eu que joguei aquela carteira No chão pra ajudar ele Mas deixa lá na casa dos irmãos Cheguei aqui Acho que é aqui Que é a casa dos irmãos, né? É aqui mesmo Eu acho que é Deixa eu bater palma Opa E aí, mano? Fala aí, mano Mano, é o seguinte Eu vou ser sincero com vocês Eu preciso falar um negócio Muito importante pra vocês dois Mas que negócio Que você quer falar pra nós, mano? Olha, eu não posso falar o que é Porque é segredo É uma surpresa pra vocês dois E é algo muito importante Só isso que eu posso falar pra vocês Que é algo muito, muito importante mesmo Hum Tá bom Vai Mas o que você quer que nós faça? O Ian pediu pra vocês Encontra ele Naquele último lugar lá que vocês viram Acho que foi ontem que vocês viram Até que ele apareceu lá E vocês estavam com a bicicleta empinando E vocês fizeram umas piadinhas com ele Enfim, ele pediu pra você encontrar ele lá Ah, é o Ian que tá chamando nós Aquele pobre fudido Que encheu o saco dos outros, né? Que cara chato Além de pobre chato ainda Fala pra ele que eu não vou lugar nenhum não Que eu não quero conversar com ele não Mas é algo importante, cara Você precisa ir Ele vai mostrar uma surpresa pra vocês dois lá Que surpresa importante o que, mano? Aquele gurião falido Ele vai mostrar o que de importante pra nós O cara não tem condição de comprar nenhuma paçoquinha Vai mostrar algo importante Irmão, irmão, irmão Calma Cara, olha só o que eu pensei aqui Com certeza ele deve ter comprado alguma coisa Ou ganhado algum presente bem bailinha E tá todo feliz Achando que é alguma coisa grande Bora lá zoar ele mais um pouco Verdade, mano Bora lá, bora lá, bora lá Que bom que vocês dois aceitaram lá Eu fico muito feliz Uai, cadê a surpresa que o Ian falou É, mano Cadê a surpresa que você falou pra nós Ela está aqui, ó Caraca